O meu problema, ele é bem maior, bem pior e bem mais complicado do que o seu É... é desse modelo Tamo junto galera, canal clandestino channel diretamente da terra da rainha, nós em diesel nas veias Começando aí mais uma novelinha pra macho Só que aquela ideia sadia aí com vocês Diretamente da rodovia M2, proximidades aqui da onde eu moro né, passamos aí Sittingburn A saída é pra Sittingburn Tamo aí com o nosso container agarrado aí na bunda Direção Stunsted São 14 horas e 20 minutos, temperatura 0 grau, deu até uma nevadazinha aí ó, na beirada da estrada aí, como é que tá branquinho ainda Melhor, nevada, só aquelas farinhadinhas assim por cima né, pra... Pra falar que nevou, mas nas previsões tá... tá falando que vai... vai ser igual aquela vez lá né Lá de lá já não tá saindo água mais Esse daqui não sobe, o outro também não Vamos ver Tia, acelera aí Carregado, acho que deve tá aí com umas 44 toneladas né, peso total né Transporta Marisa, essa empresa é da Itália Ah 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 E o motor vai com a perna aqui Vai sentar sentado na poltrona Hoje eu tava aqui fazendo Parada no porto lá Esperando pra carregar Aí peguei e fui fazer daqueles De vez em quando aí, acho que uma vez a cada Seis, sete meses aí, um ano Acho que já é a quarta vez que eu faço isso daí Eu faço aquele teste lá pra ver o nível Do inglês, né, pra ver se eu tô melhorando Se eu tô piorando, como é que tá Agora o cara acelera É complicado, né O valor do carro aqui vai buzinar, quer ver? Deve ter gostado muito, não E lá o resultado lá deu setenta Setenta por cento, né De nível, né Que eu cheguei, intermediário B1, B2 Que tem uma tabela europeia, né Que fala O nível, né Que o máximo é C2, né C2+, né Que seria Fluência, né Cem por cento fluente na língua Escrita Falada, né Escutada, tudo mais, né É alto o nível de fluência, então E o meu tá ali, né No meio, né Quase subindo, né Aí eu fiquei contente, né Pra mim é uma grande conquista, né Porque eu cheguei aqui com o inglês Zero, né Não consegui abrir a boca pra falar nada Conhecimento muito, muito baixo Mesmo que tenha estudado na escola Tudo mais lá Mas quando a gente vem pra cá A gente começa a escutar o inglês deles aqui mesmo Aquele inglês britânico Aqui que a gente Embala a cabeça todinha, né Embaralha tudo Então assim Parece que aquele pouco que você sabia Quando você chega aqui Parece que some, né Poxa, isso aqui é inglês Ou aquilo que eu tava estudando O que que era, né Então assim, pra mim foi uma grande conquista, né Pessoal meu assim Foi uma grande conquista Em pouco tempo assim, né Sem tempo pra nada, né Porque o tempo que a gente passa agarrado aí no volante Aí, né No trabalho e tudo mais Não sobra tempo aí na escola, né Então é tudo ali, né No rádio e televisão Rádio e televisão Lendo alguma coisa E filme, né Filme pra caramba Muito filme Ajuda bastante Mas aí que era o fato dessa coisa, né Que de volta e meia a gente tá sempre conversando Ou comentando Ou vejo comentários De muitos de vocês aí, né Às vezes até pessoas que não conhecem o canal ainda, né Que começou a seguir agora Que vê alguma coisinha que eu tô mostrando Que vê alguma dificuldade que eu tô passando Que aí entra aquela frase que eu falei no começo, né O problema meu é sempre maior, pior E mais complicado que o seu Né Porque cada um Tem a sua interpretação do próprio problema E cada um acha que aquilo que você está passando É bem pior do que aquilo que outra pessoa esteja passando Exemplo dessa minha profissão É, né Se eu coloco um vídeo Que eu tô entrando naquelas obras ali Que tem aquele barro ali e tudo mais, né Que às vezes o caminhão trava Porque não vai nem pra frente nem pra trás, né Que começa a deslizar na lama Tem sempre alguém Que o problema dele é pior do que o meu Porque tá num atoleiro fudido na Transamazônica Obviamente, né Não tem comparação Né Ver a laminha que tá ali Que tá segurando o caminhão ali E o cara que tá com a lama Tá na altura do para-brisa Não tem comparação Então o problema dele Na interpretação dele Às vezes até na minha também, né Em certos casos É pior do que o meu Isso é um exemplo Mas são vários Vários, vários, vários Que Qualquer coisa que você passe É Tem alguém que Que fala Ah, esse Para com isso, rapaz O que que isso aí Isso aí não é nada Né Isso não é nada Isso aí é besteira, né Tem sempre alguém Que Que acha que aquilo ali Não é nada Que o dele é pior do que o seu, né E a realidade Que Penso eu, né Isso é uma reflexão minha É tudo uma questão De interpretação, né Tudo uma questão De reflexão De cada um, né Eu sei reconhecer Que certos casos Para certas pessoas São coisas difíceis, né Voltando sempre No assunto Da profissão Eu sei reconhecer Que A vida que um caminhoneiro No Brasil Leva É É Realmente É É uma coisa impossível, né Fora do normal Todos aqueles dias Fora de casa Por causa, obviamente Da distância Que é Cumprida demais Então o Brasil Não é pequeno, né Então já joga o fato Da distância Já joga o fato Da 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 criminalidade Que não tem Segurança Que não tem ponto de apoio Que não tem isso Que não tem aquilo Né Mas isso não tolha o fato Que A pessoa que está Enfrentando essas condições Tenha que desmerecer Ou falar Que o problema De quem está Sei lá Rodando na Europa Ou nos Estados Unidos Ou em outro país É mais simples Que o dele São sempre problemas Mas são Problemas diferentes, né E varia de pessoa Para pessoa Para interpretar Não Talvez uma coisa Que para mim É Eu levo na brincadeira Entrar nesses lugares Aí, né Que é apertado Caminhão não entra Caminhão não sai Fecha os retrovisores Arro o retrovisor E aquelas problemáticas todas Tem pessoas Que eu vejo Que falam Cara, aquilo ali Para mim seria impossível Isso aí Por que você não pede Para sair daquilo ali Porque é o fim do mundo Aquilo, né E no meu modo de ver Para mim aquilo ali É um divertimento Tipo, nesse trabalho Que eu estou fazendo agora Levando container Do ponto A O ponto B Do ponto B O ponto A Fica só naquilo ali Aqui é simples, né Para mim Não Para mim o problema É isso daqui, né Eu não consigo Ficar desse jeito aqui Igual o trabalho Da TNT Que eu fazia Paga aqui Leva lá Solta lá Pega lá Traz para cá Acabou Não seria um problema Mas para mim É um problema aquilo ali Então só É tudo questão de interpretação De ver A gravidade Daquilo que você está passando E enfrentar com Sei lá Com outros olhos, né Mas sem desmerecer Aquilo que é do outro Que o outro esteja passando Caso da Europa Tem gente que fala Ah, o cara está no céu Bé São condições As estradas são boas Né Para tantas outras coisas É um país ótimo Para trabalhar Mas também tem Seus milhões de defeitos Que para muitos Para muitos Eu falo muitos Que tem muita gente Que vem para cá Começa a trabalhar aqui Começa a ver a realidade E vai embora Porque começa a ser Um problema grande Primeiro A língua Não é só chegar E montar no caminhão E pronto Vambora Não Tem que saber a língua Porque quando eles vão te ligar Você tem que ser capaz De entender Né Você tem que ter A capacidade de entender E se explicar O que você está fazendo Porque senão Vira um problema Fulano Pega a carga em Londres E leva para Manchester Você vai lá Pega a carga em Londres E leva para a Dover Que é para baixo Já é um problema Você fica na empresa Um dia só No outro dia Já te põe na rua Faz isso Você entende aquilo Faz aquilo Você entende isso Né Então já a língua É o primeiro grande obstáculo Clima É uma merda Né Tipo é ruim Para mim não é um problema Mas para muitos É um problema enorme Isso daqui Não ter sol Não ter aquela Porque sol é vida No ser humano Ah clandestinha Mas aqui a gente está torrando No sol quente O problema aqui É o calorão que a gente passa Aqui ó Fica dormindo dentro De uma cabina Com 60 70 graus E fica aquele calor Porque a bafa Debaixo do sol quente Parece que está 200 graus Dentro da cabina O cara dá 50 graus Na cabina O cara chega a morrer É Na Europa O cara vai dormir Numa cabina Que vai para baixo De zero Você corre o risco De morrer aciderado Aqui dentro Se não deixar o aquecedor Ligado e tudo mais Que já vi vários casos Na Europa De motorista morrer De frio Dentro da cabina Lá na Itália mesmo Já vi 2, 3 casos Até um inglês mesmo Que morreu lá na Itália Lá pro lado de Verona Morreu de frio Dentro da cabina Tem empresas Que quando vai mandar Pro lado ali Do leste europeu Principalmente Num período ali Outono e inverno Outono e inverno Quando o cara vai dormir Tem que ir pra um hotel Porque é arriscado Ficar aqui dentro Então pensa Dormindo lá Na cabina Na casinha de lata Com a temperatura E abaixo De 10 graus Abaixo de zero 15 graus Abaixo de zero Dependendo do lugar Até mais frio Se quebra o aquecedor Se é autônomo Aqui ou ele não funciona Você morre aqui dentro Morre A pessoa morre Do mesmo modo Que a pessoa Pode passar mal Sentir mal Desidratar Dentro da cabina Debaixo de um sol quente Coisa que eu já senti Que agora lá no sul da Itália É muito quente no verão Mas é muito quente Quente Mas quente mesmo A nível do Brasil Pra pior Que eu já senti Nordestino Que o povo fala Nordestino Pode sentir calor Porque acostumado Com aquele calorão Que tem lá Mas de nordestino Se fosse cara Tô passando mal Com o calor que tá aqui Calor úmido Terrível né Mas muito quente E sei lá Dentro da casinha de lata Lá Com o motor Meio que ligado Aqui Pra tentar Esfriar um pouco A cabina Com o sol Lá em cima Que tá queimando Queimando mesmo É o que eu falo São problemas E problemas Quem tá segurando Ali a balança No meio ali Com os vários problemas É a questão de interpretar O meio é pior O seu é melhor O seu é pior O meio é melhor Vários eu vi Que vieram pra cá Pra trabalhar aqui Foram embora Porque não conseguiu Adaptar com a linha Com o clima Com o ambiente Vamos falar Uma coisa geograficamente Comida Clima Esse tipo de coisa assim Cara Eu quero parar no lugar Comer aquela Aquela comida Aquela arroz Aquele feijão Aquela carne Feita na hora Aquele tempero bom Aqui você para no posto Você vai comer KFC Burger King McDonald's Pãozinho de ontem É o que tem Nesses postos aqui Tem Restaurante Tem Além de você gastar O olho da cara Que muito pouco Caminhoneiro faz Fala aqui na Inglaterra Mas são poucos Que fazem Porque não vai lá Porque o salário Da pessoa Vai tudo embora Você come mal Come mal Não é aquela comida Que a gente é acostumado Tá Você pode cozinhar No caminhão Não tem uma caixa De cozinha Olha só Como é que tá Branca aí fora Olha só isso daí Tá zero graus agora Você coloca um fogão Lá fora Ele nem acende Ele nem liga Não pega nem fogo direito Ainda mais com o vento Que tá O que que você vai Cozinhar ali fora Nada Lá fora você não cozinha nada Tem que colocar uma porra Num fogão aqui dentro Arriscando sua vida Encher a cabinha de gás Já aconteceu várias vezes A cabinha estoura com a pessoa Um fogão aqui no meio Se não Não tem Postos aqui na Inglaterra São contados Vai dando 5, 6 horas da tarde Não tem ponto Não tem Você não acha vaga Não tem Não acha vaga Aí dentro Olha o tamanhozinho disso aí Já tá tudo lotado Não tem vaga Obviamente Tô falando no caso Da Inglaterra Na Itália Em questão de apoio Era muito melhor Até na questão Da alimentação Tinha vários lugares lá Ótimos O cara já parava lá E fazia aquela comida boa Mesmo Aquela comida boa italiana Com 10, 15 conto Comia bem A Espanha As minhas falam que é uma maravilha Mas com certeza lá Deve ter outro tipo de problema A França também é boa Em questão de apoio Para caminhoneiro Mas lá também deve ter Outro tipo de problema Não tem a perfeição E o seu problema Não é pior do que o meu Como o meu Não é pior do que o seu Só é diferente Só é simplesmente Diferente Um do outro Talvez o que a pessoa Você tá passando Eu não posso dar o peso Que você dá E talvez o que eu tô passando Você não vai dar o peso Que eu vou dar Então assim É só questão De analisar Tipo de Sei lá Refletir É não Realmente O cara tá passando por isso Tá na Europa Tá fileta Aí está aquilo Rodovia fileta Tudo mais Mas peraí Mas tem o clima Olha isso Olha aquilo Não sei mais o que Olha a língua E tudo mais É Tem o lado bom Mas também tem o lado ruim E vou repetir galera Já que perdi a conta De quantos vieram pra cá E foram embora Não aguentaram isso daqui É que não é pra qualquer um E muitos que vêem Que vê Que nunca botou o pé aqui Tá vendo pelos vídeos Então lá Acha que isso aqui É O paraíso Pode ser Depende da sua interpretação Realmente pode ser um paraíso Se você ver como um paraíso Mas também ele pode De um momento a outro Ele pode virar um pior inferno Da vida da pessoa Sempre uma questão Dela começar a ver isso aqui Como um inferno Pode ser aqui Pode ser nos Estados Unidos Pode ser No resto da Europa Pode ser por qualquer canto Pode ser no Brasil mesmo O caminhão nele aqui Sofre muito com a solidão É muito solitário aqui Parado nos postos aí Não tem aquele companheirizo O cara chegar e bater A parte que você vai encostar no posto Esse aí tem Um é búlgaro O outro é romeno O outro é turco O outro é grego O outro é espanhol O outro é francês Não sei o que lá É português Não sei mais quem lá É italiano Então tipo assim Não tem nem comunicação Com essas pessoas aí Porque são várias línguas Então cada um ali Na sua casinha ali Na sua latinha E pronto Acabou né Cada um na sua né Não tem aquela coisa Que eu vejo muito aí Vejo vários vídeos do pessoal Aí no Brasil E a gente encosta no posto E tá lá aquela galera Já tem um ali Já tá com a churrasqueirinha Tem outro ali Já tá tomando cerveja Já amarra a rede aqui O outro já tem uma caixa de cozinha Já faz um trenzinho ali Já junta dois, três, quatro Já vai bater papo Vai contar mentira E vai jogar carta E vai Ainda tem Aqui não tem isso Não existe isso Então muitos aqui Sofrem Sofrem bastante Com a Com a solidão né Porque é muito solitário Aqui na realidade Aqui é muito solitário Pode ser um problema grande Pode Depende de você né Depende de mim né De enfrentar né Olhar em si Como um problema grande Ou um problema pequeno Tá aí Reflexão do clã clã Era o que eu tinha pra falar Que eu vejo bastante né Pessoas avaliando Tipo assim Dando uma avaliação Pra cada coisa que acontece E muitos usam O próprio Já não vai sair água mais E muitos usam O próprio problema Pra Tipo assim Às vezes até pra se crescer Né Na frente de outras pessoas Porque Ah o meu problema é maior Eu sou mais foda Sou mais homem Sou mais isso Do que o seu Que é só um probleminha Então a ideia que eu queria Passar é essa né Tem problema E problema Né Cabe a você Interpretar ele Ao seu modo né Se você quer ver ele grande Mesmo que seja Uma coisa pequena Você vai ver ele grande né Um problema que realmente É grande 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 Da sua interpretação Você pode colocar ele pequeno A intensidade Somos nós Que colocamos né Uma besteira Que problemão E aí Às vezes é uma besteira Um problemão Que problema mais complicado Ah mas se a gente resolve Tá de boa Amanhã a gente Amanhã mais tarde Vamos ter a cabeça fria Porque com a cabeça fria Que vem as soluções Nós estamos sérios Pra caramba hoje 3 horas e 16 minutos De direção Vamos Já tá chegando aqui No túnel aqui já Daqui até lá Agora falta pouco Deixa aí a opinião De vocês aí Deixa Fala e comenta aí Fala que tipo de pessoa Que você é Qual é a sua capacidade De interpretar os problemas Se é uma pessoa que Né Que quando tem alguma coisa Já né Se abala psicologicamente Porque já Né Já começa a ficar nervoso E tudo mais E já coloca o seu problema Lá em cima Ou você é daquela pessoa Que Tranquila Tipo Com os pés no chão Né Cabeça fria Né Tem a capacidade ali De parar Analisar as coisas E mesmo que seja Uma coisa grande Você sabe analisar A coisa ali Pra colocar ela pequena Pra tentar agilizar No melhor modo possível Comenta aí Vou ter o maior prazer De ler o comentário De vocês Beleza? Clandestino só de lado E diretamente Da terra da rainha Vamos concluir Mais um capítulo Da novela pra macho Beijo na bunda galera Se inscreva Você que não é inscrito Compartilha É nóis Fumor Tchau Tchau